Senhor Presidente, aconteceu algo que é um verdadeiro absurdo. Foi a prisão de 38 pessoas aqui em Brasília. Eu só conheço um, que é o Colbert Martins, deputado federal por três legislaturas e que agora foi nomeado para servir no Ministério da Justiça. Na verdade, uma leitura atenta do noticiário a respeito da Operação Walsher, no que diz respeito à suposta participação de Colbert Martins Filho, mostra que neste ponto a Polícia Federal perpetra uma palhaçada. O convênio suspeito vem desde 2009. Três parcelas já haviam sido pagas. As prestações de contas feitas, nenhuma dúvida levantada sobre elas. E então, com o parecer favorável do setor jurídico do Ministério do Turismo, cai na mesa de Colbert, secretário nacional de Programas e Desenvolvimento do Turismo, o processo de pagamento da quarta e última parcela do convênio. Ele, no cargo, havia menos de duas semanas, menos de duas semanas, senhor presidente. Olha a papelada, que nada aponta de errado ou duvidoso. Pelo contrário, e assina. Dali, o papel teria de ir ainda à mesa do ministro para receber a assinatura deste. Dali, o papel de Colbert Martins Filho, que não há dúvida de que Colbert vai sair desta como um inocente injustiçado. Isto, a meu ver, cria para ele a obrigação de, como cidadão, processar a União por danos morais infringidos a ele como indivíduo e a sua imagem pública de político, vista para, vital para pletear mandatos eletivos, como tem feito. Ele é meu companheiro, ele é meu adversário e minha terra, filha de Santana. Mas fazemos política dentro da ética. O Colbert é um rapaz sério, médico, casado com uma médica, de maneira que ele não precisava receber propina de ninguém, porque ele não é deste tipo. Ele é um homem sério. E a Polícia Federal faz uma prisão como esta. Há pouco, eu vi na televisão que o juiz que decretou a prisão preventiva das 38 pessoas que eles achavam que estavam envolvidas, este juiz se arrependeu e há pouco ele pediu para sair deste processo, que indicasse um outro juiz. Não é possível que num país como este se perpetre ainda há...